Sensação de choque na cabeça e ansiedade. Esse vídeo é pra gente falar especificamente dessa sensação esquisitíssima de choques na cabeça, pessoas que são muito ansiosas e pessoas que fazem tratamentos pra quadros de ansiedade e depressão. Se você já sentiu isso, já escreve aqui nos comentários enquanto o Bruno vai rodar a vinheta e enquanto eu me apresento pra você, que tá aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica e psiquiatra, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e se você não tá inscrito nesse canal ainda, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações, tem muito assunto aqui que a gente trata sobre ansiedade, sintomas, as dúvidas de vocês, quadros depressivos e muito mais. Bom, eu já ouvi muito, gente, já ouvi muitas vezes o paciente falar de sensação de choque na cabeça, mas existem situações que isso acontece muito mais do que em outras. A princípio, a gente precisa falar nesse vídeo que não é só em quadro de ansiedade que sensações de choque podem acontecer. Alguns quadros dolorosos têm essas sensações muito comumente, como dor neuropática, quadros de neurogia hospital, vários outros quadros da neurologia, inclusive, em que isso acontece. Mas muitas pessoas sentem essas sensações de choque e não tem dor associada. Acontece do nada, dá aquele susto, aquela coisa esquisita que você já pensa que tá sofrendo de um quadro neurológico grave, que você já pensa que tem um AVC provavelmente acontecendo e já te dá aquele medo, aquela preocupação. Então eu quero, primeiramente, tranquilizar vocês sobre isso. Isso acontece muito em pacientes, são muito ansiosos. Aliás, se você tá aqui e já assistiu outros vídeos em que eu falei de formigamento e tontura em ansiedade, aliás, Bruno, coloca aqui pra eles o card de tontura e depois o outro card de formigamento, são também sensações esquisitas que podem estar acompanhadas em pacientes que também sentem os choquinhos na cabeça. Mas se você nunca sentiu tontura associada, nem formigamento, você pode ter só essa sensação. Quando se está em um estado de muita ansiedade, tem-se toda uma descarga de noradrenalina e hormônios relacionados ao eixo do estresse. Aliás, em um estresse agudo, em uma situação aguda na vida, que você leva um susto, uma notícia, pode acontecer isso. Às vezes você nem expressou muito para as pessoas ou para si mesmo naquele momento, a sensação que você estava, mas repentinamente começa a sentir esses choquinhos. Mas também pode acontecer em pacientes que estão iniciando ou em desmame de algum remédio psicotrópico. É mais comum no desmame do que na introdução, mas também não é nada grave e nem nada que não se possa ajustar e coordenar. Por exemplo, na entrada, no início de um tratamento com antidepressivo, o ideal é que a dose seja a mínima possível. Às vezes até meio comprimido do padrão. Com os meus pacientes, quando a gente precisa usar algum medicamento, porque muita gente não precisa, a gente usa muitas coisas naturais, que eu gosto muito do uso de estratégias mais naturais, de fitoterápicos, mas quando a gente precisa usar algum medicamento, a gente usa menos. A gente começa com meio ou com dose mínima. Por quê? Porque todo mundo tem medo de começar, medo do que leu na internet, medo de efeitos colaterais. Então, isso diminui muito o impacto, a pessoa muitas vezes não sente nada e aí o tratamento começa da melhor forma. Mas algumas vezes, quando a pessoa inicia com doses maiores, ela pode ter sensações de choquinhos. Porém, é mais comum que isso aconteça quando já se está em tratamento ou esquece de tomar o remédio ou está em desmame de algum medicamento. Um desmame, às vezes, brusco, em termos de dose, de redução de dose. Pacientes, por exemplo, que esquecem de tomar ou que estão retirando venlafaxina, paroxetina, sertralina, duloxetina, são medicamentos comumente responsáveis por esse tipo de sensação na retirada rápida ou quando o paciente esquece. Mas também pode acontecer em desmame de benzodiazepínicos, os tranquilizantes, alfrazolam, clonazepam, bromazepam. E por isso a gente sempre pede que esse desmame seja coordenado, orientado pelo seu médico e de forma bem lenta para não acontecer qualquer sensação que possa deixar você com medo, que possa fazer com que você pense que algo muito grave está acontecendo. Porém, existem outras situações que não têm a ver necessariamente com desmame e algumas pessoas podem sentir sensação de choquinho, como no uso de estimulantes. Sejam estimulantes prescritos, sejam estimulantes recreativos. Prescritos como, por exemplo, ritalina, venvance. Mas algumas pessoas em drogas recreativas podem ter sensação de choquinho depois do uso de êxtase. Muito comum nas festas, que eles chamam também de MD. E isso porque é um derivado de anfetamina também estimulante. E por conta disso, ele altera entre os neurônios a quantidade de dopamina, mas também de serotonina e de noradrenalina. E essas sensações podem acontecer. E aí você pode me perguntar, ok, eu estou aí no meu desmame, estou fazendo aí com o meu médico. Quais as coisas que a gente precisa atentar? O que a gente precisa atentar é um corpo ok, com as dosagens de vitamina, com as dosagens da sua rotina metabólica e ok. Normalmente eu faço muito isso, primeiro que eu faço isso no início, durante e na retirada dos medicamentos para quem usa. É ideal que essa tireoide esteja avaliada, bem avaliada, que a sua vitamina D, B12, ácido fólico, homocisteína, esteja tudo ok. Com uma boa dosagem de ômega 3. O ômega 3 tem uma importância muito grande para o nosso cérebro, para as nossas membranas dos neurônios. Nosso cérebro é muito rico em ômega 3, especialmente DHA. É muito importante para que essa conexão neuronal seja uma conexão neuronal saudável. Então, é uma gordura muito boa na vida para que esse cérebro continue com sua estrutura bem saudável e que esses desmames também sejam menos sofridos. Ou sem nenhum sofrimento, ou com mais confiança do paciente. Porque a gente sabe que quando a pessoa está bem há muito tempo, ela está com uma boa qualidade de vida, né? Ela passou já daquela fase, com aqueles sintomas ruins e ela já está há um tempo tomando um medicamento. É normal e natural que a pessoa tenha medo de tirar. Especialmente se ela leu em algum lugar que alguém teve um desconforto, que alguém passou mal, que voltou a ter crise, que se sentiu mais deprimido e tudo. Primeira coisa, gente, um desmame vai acontecer, precisa acontecer no tempo certo. Então, assim, não pode acontecer porque você já sabe que está bem e, portanto, você vai fazer o desmame sozinha. A maioria das vezes acontece da pessoa passar muito mal e ela vai achar que ela nunca vai poder viver sem esse remédio. Por quê? Se ela passou mal, fazendo um desmame brusco, repentino, e tem um monte de sensação esquisita no corpo, até sensação que não está pisando no chão, que tem gente que tem isso, né? Quando esquece, por exemplo, uma venlafaxina, tem essa sensação estranha. E aí pensa, pronto, acabou, né? Se eu tive isso, nunca mais eu posso ficar sem esse remédio. E não é bem assim. Quando a gente vai retirar, a gente faz isso de forma bem gradativa, lenta e coordenada, fazendo com que você confie nisso, com que você confie no processo e se sinta mais tranquilo em fazê-lo. Certo? Bom, espero que esse vídeo tenha tranquilizado você, que tem sensações de choquinhos na cabeça, ou que faz uso ou que não faz uso de algum medicamento, entendendo que não se trata de algo grave, e que é uma doença neurológica grave, para você ficar com muito medo, e aí muito nervoso ou muito nervosa em casa, tá? Clica no curtir, se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, nos seus grupos, que você acha que tenham pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Inscreva-se nesse canal, ativa o sino das notificações, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!